Com o termômetro nas alturas em Francisco Beltrão, a terceira edição do Festival da Cerveja Artesanal conquistou a todos, com aquela cervejinha gelada direto da torneira. Quem participou, aprovou. É o segundo ano que eu participo, adoro. Esse ano eu convidei todos os meus amigos, a gente tem um grupo de amigos bem amplo. Convidei os amigos para participarem, está todo mundo curtindo, aproveitando. Além de vir dar o apoio ao pessoal do mercado municipal, que está muito bacana, tem vários boxes com várias atividades diferentes, comidas na parte de alimentação gourmet, está muito legal, decoração. Esse mercado tem tudo para dar certo. Já participei, sim, só não participei da primeira, mas a desse ano, pelo menos, o clima colaborou um pouco melhor. No ano passado, a gente teve um clima um pouco mais difícil, com um pouco de chuva, e esse ano está maravilhoso. Calor, sol, propício para este evento mesmo. A entrada para o evento foi uma cortesia. Além da refrescante cerveja gelada, quatro atrações musicais incríveis agitaram o público, incluindo um pagodinho daqueles. O objetivo desse evento é trazer cervejas diferentes, cervejas boas para o pessoal provar, e assim, que o pessoal vai conhecendo mais cervejas, e que cada vez mais a gente consiga trazer estilos diferentes, e que o beltronense, o pessoal da região, vá tendo cervejas melhores para consumir aqui. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo, em parceria com os produtores de cerveja artesanal do município de Francisco Beltrão. A edição anterior reuniu mais de mil participantes. Para este ano, na terceira edição, esse número aumentou consideravelmente. A produção de cerveja no município é muito mais do que uma atividade econômica. É uma arte que une tradição e inovação, trazendo sabor e emprego para a região. Nós temos praticamente 40 cervejeiros artesanais aqui no município, na região praticamente 300 cervejeiros, então é uma atividade econômica e muito importante para a nossa região, para a nossa cidade, e o objetivo justamente é divulgar esses parceiros, esses produtores, né? É uma atividade econômica muito importante para o município, que divulga a cadeia comercial e principalmente turística, Maria. O mercado municipal Antônio Salvat foi o espaço escolhido para sediar a terceira edição do Festival da Cerveja Artesanal. O mercado municipal, primeiro porque ele está centralizado, segundo porque ele trabalha num horário diferenciado e é popular, né? É da população, é algo simples, com acesso para todos, então é um ponto realmente que está se consolidando como um ponto turístico de Francisco Beltrão. As pessoas vêm de fora, visitam diversos pontos, o Cristo, o Parque, a Torre, a Praça Central, a Feirinha e vêm para cá, para o mercado municipal também. Enquanto alguns se refrescavam com a cerveja gelada, os cervejeiros trabalhavam com dedicação. Eles aproveitaram a oportunidade para apresentar suas criações e descobrir os sabores que mais agradavam o público. Depois do Pilsen, o que mais está saindo, está fazendo um sucesso tremendo, é o Barley Wine. Ele é um chope que é envelhecido em barris de carvalho por seis meses, que esses barris foram utilizados para envelhecer vinhos. Então, daí ele tem um alto teor alcoólico, apesar do calor, né? Está fazendo um sucesso danado com a turma toda. Antes.